Então vamos lá, primeira partida Smashville Meta Cavaleiro vs Lucas Cara, eu... O dano vai começar já com esses dash attacks Cara, faz tempo que eu não vejo o Meta Knight do Zezé aqui, velho A última vez que eu vi foi contra o Holy Na Crew Battle, né, mas ele jogou bem Então... É, ele tem um bom conhecimento Básico do Meta Knight, mas ele ainda não Não cresceu tanto Eu tinha que pegar o contra o Duh, velho É, nossa, ele jogasse o Duh Ah, é, né, agora eu lembrei Ele manteve o Fox, cara Que ele quer começar uma nova campanha e tal Por isso que ele tá pegando o Meta Knight Ah, pode crer É, campanha pra levantar as estrelas Mas a partida tá aí, hein, os dois estão por 50 Não Cara, aí tem o Link Aquele player que não aparece muito, cara Mas, tipo, ele conhece bem o jogo Ele joga bem, cara É, cara, eu não conheço muito o Link, tá ligado? É, então, tipo, eu comecei... Eu conheci ele, tipo, em um rolê do Frodo, tá ligado? Aí ele começou aí no campeonato, mas ele joga bem, cara Ah, que ótimo Ih, ele levou um dash attack Não foi uma boa ideia usar o Dimensional Cater Não é, acabou levando ele graça ali Mas, cara, a partida tem que ter equilibrada E, se eu não me engano, os dois jogam bastante Se eu não me engano, não tenho certeza Cara, eu fiz o Mesh do Meta Knight muito rápido, velho Meu Deus Ui, Yu 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 deu trade ali com um jab Ui, Yu 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 deu trade ali com um jab Ui, Yu 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 Quase Ah, foi tentar, ó Tentou usar o Tornado ali Acabou, não conseguiu ler, mas não conseguiu punir só, né Mas Eu achei que ele fosse dar um Shadow Loop ali Pra ter que não dar um S50 Na situação Nerf finalizou? Finalizou Fizendo com 112% Ah, é uma Ridge boa com F-Smash E o Link empata Mas, se eu ver Mas, se eu ver Talvez seja por causa É, eu ia me duvidar que fosse o Rage, mas... É, eu acho que é, na real Tipo, atrapalha um pouco Ele não é louco de ir atrás de um Lucas Certo ele Se eu falo isso aí, ele vai, tá ligado Ui, Yu Yu Pegou O louco, mandou muito bem Nossa Nossa Eu acho que ele usou pro K-Fire Mas, 1x0, cara Eu gostei dessa layout, velho Ficou da hora Não, eu digo Pra mexer no layout Ah, é bem mais fácil Muito mais fácil, Gal Nossa Tem que ver o counterpeak aí do... Do Link? Do Link Ele pegou Lucina Lucina O louco Deu a jogada do Marf? Ah, mas Marf e Lucina... É a mesma coisa Lucina é um Marf sem chipper Ele não precisa de spacing, né, cara? Pois é Então... Qual que foi a fase? Tá em series Pinhais Ah, furou o loop e vai matar mais cedo, né? Piano não é uma das principais... É... Será que o Link O... O Zezé que baniu? Não... É, o Zezé que baniu O Laylat provavelmente Matou! Oh, louco! Oh, louco! É, aquilo ali é uma prova que ele deveria ter pecado Tá aparecendo eu no último campeonato? Pois é Nossa, velho! O Drill ali... Cara, mas ele tinha pulo, assim... Ele não tinha... Não tinha? Não tinha... Não tinha... Não tinha... Tá bom, né? Duas stocks... Em menos de 30 segundos... Jogando um pouco mais... Não tem um pouco mais de... Ele tá brincando tão... A ver com você.... Não tem um pouco mais de... Ele tá brincando... Eu vou jogar um pouquinho mais... Ele tá brincando um pouquinho, ó... Vai tentar o back air? Não tentou, pô eu escolhendo, na real. Esse jab na lag, cara. Mas é que ele não cobrou as funções da bad? Normalmente ele faz, né, estranho. Uuuu, tentou ali. Nossa, cuidado gente, não se mate, velho. Pô, Dimensional Cape ali. Meu Deus do céu, tá. Achei que ele ia tentar, daí seja Spike ali com um... Eu achei que ele ia tentar, daí seja Spike ali com um Shurowoop. Uuuu... Era um Shurowoop, era um Shurowoop. Fecha ataque? Ai... Não... Não vai, não vai off-sage contra Meta Knight, Link. Não vou ideia, ainda mais que você não... Marcos do Silvio. Eu não vou ideia mesmo. Se eu desfotar, não conectou o segundo hit. Mas foi por pouco. Qual que é o peso do Meta Knight, você sabe? Peso do Meta Knight? Isso. Ah, não, não. Não, 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 não. 2x0 do Sezek. 2x0 do Tênis. 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 Tênis.